Ao estudar História, ler um livro ou assistir algum filme ou documentário, é comum ver sobre a Idade Média, como a Idade das Trevas. Porém, por que este período foi chamado assim? Primeiramente, é importante relembrar o que é a Idade Média. Trata-se do período que começa após o fim da Antiguidade Clássica, que ficou marcada pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e vai até a conquista de Constantinopla por parte dos turco-otomanos, em 1453. Esta definição surgiu por parte dos pensadores iluministas do século XVIII, que identificavam que estavam na Idade Moderna, e por isso enxergavam a Idade Média como a fase intermediária entre a Antiguidade e a Moderna. Só que o período da Idade Média passou a ser visto, passou a ser chamada de Idade das Trevas, por pensadores renascentistas. Isso porque eles enxergavam que este período foi um momento em que as artes e as ciências tinham passado por um retrocesso, um atraso. Foi um período marcado também por muitas guerras, imposições da Igreja sobre diversos costumes e também de epidemias. Uma das mais trágicas foi a da Peste Negra, que causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas na Europa. Todos esses fatores prejudicaram o desenvolvimento da região. No entanto, a história não é algo tão rígida, e novos estudos costumam apontar divergências de análises. Hoje, alguns historiadores discordam desta ideia de Idade das Trevas. Segundo muitos deles, a Idade Média teve forte desenvolvimento na agricultura e artesanato, além da criação de uma nova arquitetura e um estímulo ao conhecimento através das escolas e universidades. Muitas culturas também, como os maias e aztecas, possuíam construções impressionantes, o que faz com que essa análise de atraso seja muito restrita ao eurocentrismo, ou seja, ignorando o que ocorreu em outras partes do mundo. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!